Veja o vídeo até o final. Temos uma surpresa durante o vídeo. Bia, hoje estou com tanto sono. Eu não queria ir para a escola, queria ficar aqui e continuar dormindo. Eu também não queria ir hoje, Pipi. Ainda mais porque hoje tem aula de matemática, estou muito cansada para resolver aqueles problemas. Nossa, é verdade, hoje tem aula de matemática. Eu gosto de matemática, mas hoje estou tão cansada. Preciso voltar a dormir? Bianca, Beatriz. Vamos meninas, não podemos se atrasar. Tomem logo café da manhã, eu preciso levar vocês para a escola e depois ir trabalhar. Tá bom, mãe? É, não tem jeito mesmo, temos que ir para a escola. Porque temos só dois dias por semana para poder descansar. Eu queria ter pelo menos uns quatro dias. Eu também. Pronto meninas, chegamos. Agora entrem na escola e estudem bastante. Vocês sabem que é muito importante estudar para ser alguém na vida. Sim, mãe. Como cresceram as minhas meninas? Mãe, você não vai começar com isso aqui na porta da escola, né? Vai fazer a gente passar vergonha. Ai, tá bom, então tchau meninas, até mais tarde. Tchau, mãe. Eu ainda estou com muito sono, Bia. Eu também, e para ajudar, a primeira aula é de educação física. Nossa, que preguiça. Já sei, tive uma ideia. Já que a mãe foi trabalhar agora, a gente poderia voltar para casa para dormir. Dormir? Nossa, como vocês estão assustadas hoje. O que você quer, Guilherme? Nada, só tu entrando na escola. Vocês estão com sono, é? Sono? É, na hora que eu cheguei vocês estavam falando sobre dormir. Vai, Guilherme, vai cuidar da sua vida. Isso não é da sua conta. Nossa, também não precisa falar assim. É melhor eu entrar, já vi que não estão de bom humor hoje. Então nós vamos voltar para casa. Sim, vamos. Não tem ninguém lá mesmo. A minha aula agora depois do recreio, é da professora Roberta. E eu precisava usar um marcador de texto, gosto de fazer algumas marcações no livro. Você esqueceu o marcador de texto em casa? Não, eu emprestei para a Bibi na última aula e ela não me devolveu. E hoje ela faltou, então eu me lasquei. Quem? A Bibi, irmã gêmea da Bia? Ela mesmo. Não, ela não faltou hoje não. Eu vi ela e a irmã dela hoje na hora da entrada. Hoje? Sim. Não, Gui, você deve estar confundido. Eu estou na sala delas e hoje elas não vieram para a escola. Hoje elas faltaram. Não, eu juro para você, eu vi elas hoje na hora da entrada. Nossa, que estranho. Elas vieram para a escola e não entraram. Será se elas se sentiram mal e voltaram para casa? Sei lá. Isso é muito estranho. Essa batata nova que lançou do Free Fire é muito boa, dá vontade de comer toda hora. Ainda bem que voltamos para casa hoje, eu estava tão cansada. Eu também, mas quando eu cheguei aqui, parece até que o cansaço foi embora. Como foi hoje na escola, meninas? Foi muito bom, mãe. Nós estudamos bastante. Sim, aprendemos muitas coisas. Que bom, minhas filhas. Eu fico tão feliz em saber que vocês estão estudando bastante. São tão esforçadas. E vocês já sabem o que querem ser quando crescer? Eu já sei, mãe. Quando eu crescer, eu quero ser rica. Eu também, mãe. Eu vou trabalhar bastante para ficar rica. É, ou casar com um homem rico. Meninas, se vocês continuarem se esforçando bastante nos estudos. Eu vou levar vocês para Disney. Sim, mãe, pode deixar. Nós vamos continuar se esforçando bastante na escola. Ei, meninas. O que aconteceu com vocês ontem? Oi, Guilherme. Bom dia para você também. Do que você está falando, moleque? Ontem eu vi vocês aqui na hora da entrada. Mas vocês não estavam lá dentro da escola depois. Tá doido, é? Você é muito fofoqueiro mesmo, hein? Ei, eu não sou fofoqueiro. Só fiquei preocupado. Pensei que vocês tivessem se sentido mal e voltado para casa. Não, você deve estar se confundindo. Nós não viemos ontem para a escola. O que? E agora você pode nos dar licença. Preciso falar em particular com a minha irmã. É, Guilherme. Foi muito bom conversar com você. Agora tchau. Eu, hein? Vocês são estranhas. Ninguém merece esse menino fofoqueiro. E ainda dizem por aí que são as meninas que são fofoqueiras. Vamos voltar para casa hoje de novo. Boa ideia. Eu nem estava a fim de entrar mesmo. Eu estou com um mau pressentimento, Bia. A professora nunca falou com a gente daquele jeito. Calma, Pipi. Relaxa. Pode ser que ela só queira conversar com a gente. Será se nós estamos ferradas. Nós faltamos muito. Meninas. Oi, professora. Você queria falar com a gente? Sim, e o assunto é muito sério. É mesmo? O que aconteceu? Eu também gostaria de saber o que aconteceu. Vocês iam tão bem na escola. Mais de um tempo pra cá estão faltando muito. E foram muito mal nas provas. Desse jeito vocês podem até reprovar de ano. Reprovar. Não, professora. Por favor, não reprove a gente. Professora, por favor. A gente vai parar de faltar. Calma, meninas. Nós temos uma prova de recuperação. Mas eu decidi falar pessoalmente com a mãe de vocês. Pessoalmente? Sim. Minha nossa. Estamos completamente fritas. Oi, professora. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ué, a professora de vocês me chamou aqui hoje para conversar. Eu pensei que vocês soubessem. É, a professora falou, mas eu não imaginava que você ia vir aqui agora. Qual seria o assunto, professora? Senhora Regina, que bom que veio. Queria informar à senhora que devido à quantidade de faltas das suas filhas, elas terão que fazer a prova de recuperação. Faltas? Recuperação? Não estou entendendo. Minhas filhas nunca faltam e se esforçam muito na escola. Não, senhora. Creio que vocês precisam conversar a sós para resolver isso. E depois, eu entregarei as notas delas para a senhora ver direitinho. O que é que está acontecendo aqui? Mãe, a gente pode explicar. E é melhor falarem a verdade. Mãe, nós faltamos algumas vezes. Algumas vezes. Pelo jeito não foram só algumas vezes. Mas como isso é possível? Eu trago vocês todo dia para a escola. É que quando você deixa a gente aqui, a gente estava voltando para casa. Não acredito. Vocês estavam me enganando esse tempo todo. Podem esquecer a viagem para Disney. E vão ficar sem celular e sem dinheiro também. Não mãe, por favor. Nos perdoe. Parem com isso. Senão vocês vão tomar umas chineladas aqui na escola também. Agora me esperem no carro. Eu vou falar com a professora de vocês. Nunca deveríamos ter feito isso. As férias estão chegando. Logo logo o Roblox vai estar lotado. Todos os dias. Sim, vai ter um monte de bacon no Tower. Ninguém merece. Ou pior, aquele povo com ski, que parece árvore de Natal de tanto item que coloca. Coloca vários acessórios grátis junto com aqueles itens 3D. E aqueles moleques com espadas e asas, é horrível. O povo feio. E tenho certeza que vão querer entrar no nosso grupo. Pelo menos assim, a gente vai ter com quem zoar. KKK. Gosto quando entra aquelas beicons aqui no grupo. Nós damos muitas risadas. Coitadas. Eu também tenho raiva de quando tem umas meninas que tem a skin bem bonita. Mas coloca aquele item de corações em volta da cabeça. Eu acho ridículo. Eu também. Afi. É horrível. E o pior é quando tem umas bem lindas. Mas coloca aquela perna transparente. Eu acho muito ridículo. Essas são as piores. Oi, pessoal. Meu nome é Elisa. Posso ficar nesse grupo com vocês? Oi, Elisa. Mas é claro. Você já entrou, né? Por mim, tanto faz. Qual o nome de vocês? Meu nome é Márcio. Tenho 11 anos. Eu sou a Vivi. Tenho 9 anos. Meu nome é Roberta. Tenho 11 anos. E você, Elisa? Quantos anos você tem? Eu tenho 10 anos. Temos quase a mesma idade. Faz tempo que você joga Roblox. Não acredito. O Márcio estava até agora criticando as meninas que usam itens de corações na cabeça e perna transparente. E aí, entra essa menina e ele fica se jogando para cima dela. Faz um tempo já. E você? Eu também. Já jogo faz um tempo. Você gosta de jogar Bulkhaven, Elisa? Sim, eu gosto muito. Já sei fazer vários bugs. Nossa, como ela é convencida essa menina. E acha que está arrasando com essa skin. A minha skin e a da Roberta é muito mais bonita do que a dela. Eu gosto mais de jogar Tauri. Você joga Tauri também? Sim, Tauri eu gosto muito. Então vamos fazer assim? Vamos jogar Tauri. E quem perder? Mostra uma foto. Uma foto? Sim, tem que ser uma foto do rosto. Uma foto recente e sem filtro. Ah, eu não sei não. Você está com vergonha de mostrar seu rosto fofa. É, não, não. Não é isso não. É que eu queria muito ver o seu rosto marcio. Mas você disse que gosta muito de jogar Tauri. Você deve ser muito bom e nunca vai perder. Então não vou conseguir ver seu rosto, né? Você quer ver meu rosto também? Vamos conversar no privado. Ei, peraí. O que vocês vão conversar no privado? Se fosse para todo mundo saber, nós não iríamos no privado. Márcio, antes da Lisa entrar no grupo, você estava criticando as meninas com skin de perna transparente. Dizia que era ridículo. E agora entra essa daí e você fica querendo conversar com ela no privado. Gente, ninguém vai ficar conversando no privado, não. Vamos todos mostrar a foto aqui no grupo. Mostrar a foto? Aqui e agora? Sim, por quê? Está com medo de mostrar o seu rostinho queridinha? Já disse que não tenho medo. Quero ver se essa Lisa é bonita mesmo. Ela está se achando com essa skin. Então vamos mostrar a foto, eu começo. Lembrando que é uma foto recente. Tem que aparecer o rosto e não pode ter filtro. Tá bom, já entendi. Então vamos lá, essa sou eu. Nossa, que linda que você é amiga. Muito fofa. Bonita. É, você é bonita. Obrigada. Agora é minha vez, essa sou eu. Bonita também. Muito linda amiga. É, você é bonita. Agora é minha vez, esse sou eu. Muito gato. Lindo demais. Muito lindo. Sua vez, Lisa. Tá bom, essa sou eu. Minha nossa, que horror. Você é a feia demais, Lisa. Horrorosa, por isso que você não queria mostrar a foto. Vou ter pesadelos à noite, credo. Também não precisa falar assim comigo. Vocês são muito desumildes. Eu vou embora. Que sorte a nossa. Adeus, horrorosa. Lisa? Oi, Sarah. Amiga, está tudo bem. Você está triste? Sim, amiga. Eu acabo de ser humilhada por um grupo de pessoas desumildes. Mas por que, amiga? O que você fez? Eu mostrei uma foto minha e eles disseram que eu sou feia, horrorosa. O que? Não acredito. Eles não podem fazer isso. Vamos voltar lá? Eu vou dar uma lição neles. O que? Mas o que você vai fazer? Me mostre qual grupo que é, você vai ver. Olha só, pessoal. A feiosa voltou. E parece que ela trouxe uma amiguinha com ela. Deve ser outra feiosa. Ei, vocês não podem falar assim com as pessoas. Qual seu nome fofa? Meu nome é Sarah. Sarah, aqui é o nosso grupo. Você não pode chegar aqui e dizer como devemos falar com as pessoas. Mas vamos falar do jeito que a gente quiser. É melhor vocês pararem de fazer isso, senão vocês vão ver só. Ah, é? E o que você vai fazer? Vai mostrar a sua cara feiosa também, pra gente ficar com medo? A minha cara não é feiosa. Então mostra aí pra gente ver. Ok, essa sou eu. Credo, sai daqui, menina. Você consegue ser mais feia que a Lisa. Sarah, vamos embora. Isso não vai ficar assim, seus desumildes. Nós vamos nos vingar de vocês. Nossa, estou morrendo de medo. Acho que agora ela vai mostrar a foto da irmã dela para assustar a gente. KKK, essa não. Era só o que me faltava, trazer os parentes feios para o nosso grupo. Nada disso. Eu estou nesse exato momento, denunciando vocês para o Roblox. O quê? Não, por favor. Você não pode fazer isso. Isso, amiga. Denuncia eles. Assim eles serão banidos do Roblox. E aí eles vão aprender a nunca mais fazer isso com as pessoas. Não, por favor. Nós vamos parar. Mas não faz isso com a gente, não. Por favor, eu imploro. Não posso perder minha conta do Roblox. Sarah, acho que eles se arrependeram de verdade. Estão até chorando. Sim, Sarah. Nós se arrependemos. Tarde demais. Agora eu já denunciei vocês. O quê? Vixe, eles foram banidos. Mas eles tinham se arrependido, Sarah. Mas foi tarde demais. Pelo menos agora eles aprenderam a lição. Quer ganhar um gift card com 1.200 Robux? O sorteio desse mês já está valendo. Para participar, você deve ser inscrito no canal, deixar o like e comentar no vídeo seu neck do Roblox. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Então, boa sorte!